O que que tu vai conseguir se tu tiver uma vida sem dor? Gente, a gente fica poderosa. Sim, porque a gente ganha ânimo, disposição, a gente ganha alegria, a gente ganha leveza. É sinal que o nosso corpo tá ótimo, tá bem. Então, isso é sinal que ele ganhou uma inteligência física. Sabia que a gente precisa desenvolver a inteligência do corpo? E quando isso acontece, a gente vai desenvolvendo a inteligência da alma também, é não se permitir doer, né? Deixar nossa alma doer por pouca coisa. Nosso corpo é o nosso veículo, né? Assessada por aqui. E ele, estando ok, ele nos leva pra qualquer lugar, né? Tanto a nível físico, quanto a nível espiritual também. Então, nós precisamos, né? Desenvolver outros tipos de inteligência também, né? O físico tem que estar bem. Quando ele sabe lidar com as dores, quando ele sabe viver com leveza, quando ele sabe viver com disposição, quando ele sabe ter ânimo, que isso é sinônimo de saúde, ele vai poder desenvolver as outras inteligências, né? Que é a inteligência mental, né? Tu vai ficar com mais agudeza de pensamento, tu vai ter mais capacidade cognitiva. emocional, tu vai saber lidar com as dificuldades dos relacionamentos, com as facilidades, vai poder lidar com isso de uma forma serena, né? Tu vai ter muito mais habilidade social pra poder fazer a tua parte nessa sociedade e olhar o outro como sendo um ser com a mesma dignidade que tu, sem preconceitos, né? Independente do que ele pensa, das crenças dele, é um outro ser que tá aqui na Terra, com o mesmo direito que tu, com algumas... com a vontade de te fazer, né? De se sentir bem, de ser feliz, mesmo que seja contra teus princípios. Obrigada.